Fala galerinha do YouTube, beleza? Muito prazer aqui quem tá falando é o Joey Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom gente? Então galerinha, chegando com mais um vídeozão pro canal, beleza? Estamos chegando aí com o unboxing mais caro do canal, beleza? Essa aqui é uma encomendazinha que chegou pra gente no site da Submarina Demorou 11 dias corridos, beleza gente? Trata-se de um iPhone 11, beleza? Gente, se você é novo por aqui, curte esse tipo de conteúdo, já vem aqui no cantinho Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, beleza gente? Então galerinha, eu acabei de adquirir um iPhone 11, beleza? De 128GB e eu vou estar fazendo o Super Unbox pra vocês, gente Mas antes, tenho que mostrar pra vocês aqui quanto foi que eu paguei nesse iPhone Gravei até um vídeo comprando ele Comprei no aniversário da Submarina, tava R$ 4.399,00 Consegui um vale aí, né? De R$ 50,00, saiu por R$ 4.349,00, beleza? Vou colocar aqui no calculador aqui pra gente fazer um pequeno cálculo Pra ver quanto foi que saiu esse smartphone, né? Ó, R$ 4.359,00, aliás, vamos lá R$ 4.349,00, foi o valor, né? Que eu paguei nele na Submarina Eu vou colocar aqui menos o cashback que eu consegui, né? É, pelo Banco Inter Vou abrir aqui o aplicativo do Banco Inter Vou mostrar pra vocês aqui, ó Primeiro cashback, ó Caiu esses dois cashbacks aqui, ó R$ 351,92 Vamos lá R$ 351,02 Menos 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 35,19 Menos 35,19 Então, gente Esse smartphone, pra mim Ele saiu aí por R$ 3.962,79 Beleza? Esse aqui foi o valor que saiu esse iPhone 11 De 128GB Lembrando que ele não vem com carregador O carregador na loja da Apple é R$ 199,00 Beleza, gente? R$ 199,00 Vou mostrar pra vocês aqui o carregador que eu comprei Ainda não chegou Beleza? Eu acabei, gente Comprando um carregador no AliExpress Não tenho coragem de dar R$ 200,00 Num carregador da Apple, né? Vou mostrar aqui pra vocês O carregador que eu comprei Gente, eu comprei esse carregador aqui, ó É Um carregador muito bom É um carregador original Tá bom? A do AliExpress É dessa marca aqui, ó Baceus É um carregador muito bom Carregador turbo De 20W Viu, gente? Eu acabei pagando Um valor bem abaixo, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó O valor que eu paguei aqui, ó Comprei esse aqui que vem com cabinho branco Paguei cerca de Eu paguei cerca de R$ 68,14, beleza? Ele já tá aqui no Brasil Tá na Fiscalização Doaneira Tô esperando chegar E eu também comprei essa capinha aqui, gente, ó Na mesma loja Eu comprei essa capinha aqui, ó Uma capinha transparente Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Ó iPhone 11 Paguei cerca de R$ 23,71 nessa capinha, né? Esse aqui foi Esses dois acessórios Que eu comprei no AliExpress Eu vou deixar o link E eu também, gente Comprei Essas três películas aqui, ó A película de trás A película de trás da câmera A película da frente E a película de trás aqui Do corpo do aparelho todinho Deixa eu ver quanto foi que eu paguei iPhone 11 Aqui tem vários modelos de iPhone Ó, saiu pra mim por cerca de Arredondar aí R$ 15,00, né? E eu também comprei outro acessório, gente Que é de extrema utilidade Que foi esse adaptador aqui, ó É um adaptador Pra você usar O P2 E o carregador, gente Fone de ouvido, né? Você usa o fone de ouvido Aí, ó É como se acrescentasse um P2 no iPhone, né? Porque ele não tem o iPhone 11 Foi bem baratinho também Paguei aí cerca de Paguei cerca de R$ 13,00, né? Todos os links desses acessórios, gente Eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Então, gente Essas aqui eram as informações, né? Que eu queria trazer pra vocês Antes de fazer o unboxing, né? Vamos mostrar aqui agora O smartphone Aí você me pergunta Joy Por que o iPhone? Gente É, como a gente cria conteúdo digital A gente é criador de conteúdo, né? O iPhone, cara Tem as melhores câmeras Pra gente que é criador de conteúdo E Pra quem quer Pra rede social, gente É um dos melhores smartphones Sem sombra de dúvida A caixinha do Lindão Meu Deus do céu Tirar o plástico aqui, né? A caixinha dele É uma caixinha bem fina, né? Até porque Não vem quase nada dentro Comprei na cor branca E vamos pro unboxing Unbox mais caro Do canal O canalzinho da gente É um canal pequeno, né, gente? Não tem nada aqui, né? Vamos lá Olha que coisa linda, gente Meu Deus do céu Top Vou deixar o smartphone aqui de lado Como eu falei pra vocês A caixa não vem quase nada, né? Vem um cabo aqui de carregamento Cabo de dados, né? Uma saída aqui Padrão do iPhone Um tipo C E aqui vem E aqui vem Um manualzinho Vem um adesivo, né? Eles querem que a gente faça A propaganda pra eles, né? Você cola adesiva em algum canto aí Pra tá divulgando E aqui vem E aqui vem a chavezinha Do slot E é isso, gente Caixa muito simples mesmo Você paga Um valor muito alto Pra um smartphone desse E E é isso Que vem Na embalagem Beleza? Então vamos aqui Pro barulho do capitalismo Eita Meu Deus do céu Top, viu, gente? Coisa linda Então, gente Um dos principais motivos Que eu comprei esse smartphone Foi pelo seu conjunto de câmera, né? Um dos smartphones Com as melhores câmeras É Pra quem tá Pra quem tá Criando conteúdo digital Pra quem quer criar conteúdo digital, né? Fazer gravações Com alta resolução Eles filmam em 4K Por 60 Quadros por segundo Tanto aqui Nas duas câmeras traseiras Como na frontal Todas as três câmeras São de 12 megapixels Beleza? E o poder de fogo dele, gente O poder de processamento, né? Ele tá equipado aí Com processador É o A13 Bionni, né? Eu acredito que esse processador aqui Daqui 5 anos Ele ainda vai tá Né? Bastante fluido, né? Porque Os smartphones da Epson Ficam sempre atualizados, né? E eu acredito que Daqui 5 anos Esse smartphone ainda vai tá Ainda vai tá Muito poderoso Né? Um dos motivos que eu comprei Também foi por causa disso Porque o sistema da Epson Fica sempre atualizando, né? Ela sempre atualiza O seu smartphone E é isso, gente, ó Mostrar em detalhes Pra vocês aqui, ó Tá aqui as suas duas câmeras Né? Traseira, né? Ambas Cada uma de 12 megapixels Do seu flash, né? Aí aqui, ó Tem um botão power, né? A gavetazinha, né? Traseira em vrido Aqui é sua logo A maçãzinha, né? Que não tem nada Na parte de cima É, os botões de volume, né? Menos e mais E aqui a travazinha, né? Aqui tem os seus Alto-falante, né? O microfone E a sua entrada Vem aqui, né? Pra ler um Apple Aqui na parte da frente Tem o speak de ligações Sensores E a sua câmera De 12 megapixels E é isso, gente Vou ligar aqui Pra ver se ele veio com carga Já apareceu a maçãzinha aí Nunca usei um celular da Apple Como um celular principal Vou tá usando esse aqui Vou tá fazendo um teste E vou tá fazendo uns futuros vídeos aí, né? É, eu quero que vocês deixem dicas aí De como vocês querem os vídeos, né? Hello? A bateria veio com bastante carga, né? Vou abrir aqui o slot Pra vocês verem A gavetinha aqui Tá aqui o slotzinho, viu, gente? Vamos colocar aqui em português Gente, e esse era o unboxing Que eu queria trazer pra vocês, beleza? Todos os links Daqueles acessórios Que eu comprei pra ele Vai tá na descrição Beleza? É, eu vou deixar o link Da loja que eu comprei Esse smartphone E vou deixar o link também É do Banco Inter Pra... Caso você queira comprar, né? E ainda não tem cadastro No Banco Inter Você pode comprar Na loja da Submarino E usar o cashback Do Banco Inter, né? Ganhar um cashback Lá pelo Banco Inter Eu ganhei Quase 400 reais de desconto Nesse smartphone De cashback, né? Economizei uma boa grana, viu, gente? Eu vou tá configurando ele aqui Vou usar uns dias, né? E depois vou tá fazendo Um vídeo de primeiras impressões Beleza? Gente, no mais era isso, beleza? Não vou nem entrar em detalhes Aqui em configurações, né? E etc Porque tem vários vídeos aí no YouTube Falando sobre as configurações dele Vocês já estão carecas de saber Esse aqui é o modelo de 128 GB E é isso aí Eu queria mais estar fazendo aqui Um unboxing, né? Tá abrindo a caixa E tá falando um pouco aí Do valor que eu paguei Do desconto que eu obtive E dos acessórios que eu comprei No AliExpress, beleza? É, acredito que os acessórios Já tá perto de chegar Já estão todos aqui no Brasil E assim que chegar Eu vou fazer um unboxing, né? De cada um dos acessórios Tanto aí das películas, né? Que eu comprei Do carregador Da capinha, né? E do adaptadorzinho aqui, beleza? Então, gente No mais era isso O vídeo vai ficando por aqui Pra esse vídeo não ficar muito longo Dúvidas, sugestões Clique e deixe nos comentários No mais era isso Fique com Deus Tchau e fui!